Muito bem-vindos, boa tarde. O meu nome é António Neves. Dou-vos as boas-vindas a esta sessão sobre os Pesos e Medidas em Portugal, que está integrada nas Jornadas Europeias do Património. E o objetivo desta sessão é, no fundo, convidar-vos a conhecer e, mais do que isso, a vir visitar o Museu de Metrologia do Instituto Português da Qualidade. O plano da sessão que eu vos proponho é este, primeiro uma breve apresentação do que é o Museu de Metrologia, depois falar sobre o espólio do museu, as peças que nós temos, a seguir o tema que nós tínhamos proposto como mensagem principal, a exposição permanente, e vamos falar só de algumas partes, não falar sobre a exposição permanente toda, aliás, não vou fazer uma visita guiada, se querem uma visita guiada terão que vir cá, eu vou-vos dar apenas umas pistas daquilo que poderão ver aqui no museu, nomeadamente sobre a Idade Média, as principais reformas da época moderna e algumas informações sobre o Sistema Médico Decimal, depois vou-vos contar uma história sobre um padrão em tempo de guerra, uma história muito curiosa, sobre uma peça muito interessante que nós temos. E, finalmente, teremos um período para perguntas e respostas, na qual terei todo o gosto em responder às questões que me queiram colocar e que, enfim, se depois não houver oportunidade para responder a todas, teremos todo o gosto em enviar respostas por e-mail para vós. Para já, algumas pessoas conhecem o IPQ, outros não, não sabem onde é que fica, é muito fácil, se não souberem onde fica o IPQ, basta virem aqui ao Google Maps e ficam a saber que, de facto, o Google Maps fica aqui, precisamente, o IPQ, perdão, fica aqui, precisamente, junto ao rio, ao rio Tejo, aqui mesmo ao pé da Ponte 25 de Abril, ao pé da Nacional 2, portanto, é muito fácil aqui chegar, porque é o Museu de Meteorologia do Instituto Português da Qualidade. E, portanto, quando cá chegarem, se vierem visitar o Museu, são dirigidos para o edifício principal, principal, não é o principal, a sede, o edifício A da sede do Instituto Português da Qualidade, onde fica sediado o Museu, portanto, terão que subir aqui até a entrada, e o Museu de Meteorologia fica, precisamente, nesta aula aqui, onde nós estamos. Já agora, uma informação muito importante, porque, de facto, nós estamos num período especial. Normalmente, o Museu pode ser visitado por qualquer pessoa que queira visitar, independentemente de não vir uma visita guiada, há um horário para visita, as pessoas podem vir aqui, e há grupos grandes de escolas, pessoas, grupos grandes de todas as idades, mas, principalmente, as escolas que vêm cá, muitas vezes, e temos centenas de visitas durante todo o ano. Neste período, de facto, estamos muito condicionados e, portanto, as regras são mais apertadas, não é possível haver visitas sem marcação, e mesmo os grupos terão que ser muito mais reduzidos. Portanto, temos apenas que as pessoas que queiram vir aqui têm que pedir para vir aqui ao Instituto Português da Qualidade, de visitar o Museu, e carece de autorização. Portanto, vamos então começar a falar sobre o espólio do Museu de Meteorologia. Nós temos cerca de 3 mil peças do nosso espólio, a maior parte das quais não estão expostas. Estão guardadas em depósitos, devidamente guardadas, inventariadas, como temos aqui, por exemplo, alguns exemplares. Neste caso, são pesos de vários tipos. Temos aqui mais alguns exemplares de pesos, também de metal, outros de pedra, de diversos tipos. Aqui, alguns pesos, neste caso, só de pedra, mas não são só pesos que nós temos. Temos muitos instrumentos de medição, guardados em malas. Portanto, tudo devidamente acondicionado, como estão a ver. Portanto, temos aqui, por exemplo, neste armário, nas três prateleiras mais abaixo, temos padrões do tempo de Dom Sebastião e, na prateleira de cima, temos padrões da reforma de Dom João VI. Já tem a ver com o início do sistema métrico decimal em Portugal e da qual iremos ainda falar hoje. Aqui, mais alguns exemplos de peças guardadas. Por exemplo, aqui, nesta prateleira do fundo à esquerda, por curiosidade, temos um instrumento de medição que era usado para medir leite. Ao lado, temos um recipiente, um instrumento que era usado para a verificação dos SMDCs, conhecidos como bombas de combustível. E, a seguir, por exemplo, um padrão de Dom Sebastião, porque, em termos de arrumação, foi o que foi possível arrumar. Aqui, temos outro exemplar de peças do museu, neste caso, são recipientes de madeira de volumes, portanto, neste caso, principalmente para líquidos. Mas, as peças do museu não estão só armazenadas, nem estão só no próprio museu. Nós temos muitas peças que pertencem ao nosso espólio, que estão distribuídas pelos vários edifícios que fazem parte do museu. Neste caso, são peças que estão aqui no átrio da entrada do IPQ, inclusivamente, aqui, um padrão de Dom Sebastião. Outra peça, também, que está no edifício A, para ter entrada, quando chega ao IPQ, antes de chegar ao museu, é possível ver esta peça. Nos vários andares do edifício, junto aos elevadores, peças, neste caso, são pesos de diversos tipos. Aqui, uma bola, aqui, um peso em pilha. E, também, esta famosa balança da confraria de Santo Eloy. É uma balança do século XVIII. Os vidros, grande parte dos vidros, são originais ainda do século XVIII. A maior parte das pessoas que passa aqui no IPQ vê esta balança, mas vê assim só fechada. A grande parte das pessoas nunca a viu aberta. Portanto, o aspecto da balança aberta é assim. Uma balança da confraria de Santo Eloy do século XVIII. Depois, em outros edifícios do IPQ, também temos instrumentos de medição. Por exemplo, temos aqui este, que está na biblioteca. Tem apenas aqui uma pequena particularidade que eu vos queria mostrar. Isto parece aqui uma balança normal para pesar as pessoas. Mas tem aqui, olha, o seu peso e a sua sina. Isto aqui é uma curiosidade que não vos vou explicar. Tem uma história associada que envolve um ex-presidente da República, mas, se quiserem que eu vos explique, terão que vir cá ao Museu de Metrologia para eu vos explicar. Aqui, uma outra peça que está também visível na biblioteca. E uma outra que também está na biblioteca. Neste caso não é tão conhecida, não é tão fácil de identificar. Isto era um instrumento usado para medir cereais. Existem também peças espalhadas pelos outros edifícios, nomeadamente os edifícios da Metrologia. Estas peças estão no átrio da Metrologia. E aqui temos uma balança que também está, um comparador que também está nos edifícios onde estão os laboratórios de Metrologia. E aqui temos um exemplar de um armário onde temos muitas peças que são material elétrico. Nós temos cerca de quase mil peças de material elétrico que fazem parte do nosso espólio. Finalmente, vou-vos mostrar a última peça que entrou para os pólios do IPQ, que é esta balança que está aqui. Está nesta sala, que é uma sala onde nós costumamos fazer atividades com as crianças. E foi colocada aqui de propósito. Nós não temos muito espaço. Temos que encontrar uma solução que fosse ao mesmo tempo que permitisse, em termos logísticos, arrumar a balança e usá-la de forma pedagógica. E vamos usá-la para divulgar junto das crianças. Esta balança é interessante porque vamos ver que ela foi usada até há muito pouco tempo. Portanto, como podem ver, esta balança foi usada até 2016. E era também interessante eu agora poder-vos mostrar, por exemplo, peças que também não estão neste momento visíveis nem expostas, mas que são, se calhar, pequenas preciosidades. Tenho aqui uma peça que é uma pilha de pesos, uma pilha de um arrato. A peça toda, a caixa, mais as que fariam parte do interior. Não estão cá todas, só que cá está uma. Se pode tirar, podem ver. Isto teria cheia de peças até aqui. Isto era uma pilha de um arrátil. E esta peça possivelmente poderá ter sido o padrão de arrátil da casa da moeda usado antes do sistema métrico decimal. Nós estamos indo a estudá-la, a ver se era mesmo essa peça, se não era, porque vieram peças da casa da moeda para cá. E é muito possível que tenha sido, neste caso seria um precisado interesse histórico muito valioso. E, portanto, agora que já vos mostrei algumas das peças, vamos ver então o material que está exposto na exposição do IPQ. Quando chegam ao Museu de Metrologia, pronto, aqui temos a entrada do museu. E quando se entra, entramos num espaço, num átrio, onde temos várias peças expostas, temos várias vitrinos. Nós chamamos o átrio da balança porque é visível, tem aqui um vão no meio, e é visível daqui deste andar a maior peça que temos no Museu de Metrologia, que é a balança da casa da Índia. Mais uma vez, eu não vos vou contar a história desta balança, porque se quiserem conhecer a história, aconselho-vos a vir visitar o museu, e eu conto-vos a história desta balança e, eventualmente, do passado anterior até esta balança. Portanto, é a peça maior que temos no museu, pode ser vista do andar de baixo e pode ser vista aqui no andar do próprio museu. E depois temos mais peças aqui expostas, como esta. Aqui um contador de gás, um contador padrão de meados do século passado. Aqui mais algumas peças que estão expostas neste átrio. Portanto, aqui várias vitrines, uma balança também da fábrica de pólvora de Barca Arena. E aqui, por exemplo, numa vitrine, temos várias peças, um amperímetro e temos aqui, por exemplo, um comparador de metro em Invar. E, finalmente, entramos na exposição permanente. Portanto, temos aqui a entrada, entramos na exposição permanente, onde temos as peças que são mais estáveis. Portanto, no espaço anterior poderemos ir mudando alguma coisa, menos a balança da Casa da Índia, como é evidente. Aqui temos a exposição permanente que tem um objetivo, que é contar-nos a história da evolução da meteorologia portuguesa. Bom, quando entramos aqui, entramos logo num espaço onde vemos duas vitrines. Como eu vos disse no início, eu vou falar fundamentalmente de três épocas que marcam a evolução da metodologia portuguesa. No início, a Idade Média, com grande diversidade. Não vos vou falar de tudo, não vos vou dar informação sobre os nomes das peças, os nomes das unidades. Isso é algo que eu farei se vocês vierem aqui visitar o museu e terei todo o gosto em fazê-lo. De qualquer modo, vou vos dar alguma informação e mostrar algumas das peças que temos aqui, nomeadamente aqui do peso. Bom, hoje chamaríamos massa. Naquela altura o conceito de massa não existia, era peso o conceito. E como vemos, feitas de materiais, enfim, que hoje seriam impossíveis de utilizar em termos meteorológicos. Por exemplo, esta peça era um peso, parece um calhau muito mal amanhado, muito rústico, mas era um peso. As outras já têm um aspecto um bocadinho mais decente, mas também eram pesos, pesos de pedra que foram usados até ao século 19, embora tenham sido proibidos várias vezes, mas na prática alguns destes pesos foram usados até ao século 19. Depois, na vitrine seguinte, passamos para uma outra grandeza, que são os volumes. Neste caso, os volumes sólidos. Temos aqui as medidas, cujas unidades são conhecidas da maior parte das pessoas, o alqueiro, o meio alqueiro, a quarta ou a oitava. E podemos ver com mais detalhe, por exemplo, um alqueiro que tem até a palavra rei em escrita, uma peça medieval junto com algumas das outras que estão aqui. Estas medidas até eram chamadas as medidas do pão, porque eram as medidas utilizadas nos moinhos para moer o cereal e fazer a farinha da qual se fazia o pão. Depois, temos aqui mais algumas medidas também que estavam expostas. Como digo, alqueiro, meio alqueiro, quarta ou oitava, maquia, selamia. A palavra maquia também tem uma história, hoje tem um significado diferente, mas nasceu na metrologia. Relativamente ao comprimento, nós não temos nenhum padrão de comprimento original no museu. Temos apenas réplicas. E porquê? Porque os padrões medievais do comprimento normalmente eram gravados em pedra, em edifícios, igrejas, muralhas, castelos. E nós não iríamos destruir esses edifícios, esse património para trazer para aqui. E, portanto, o que fizemos foi, pura e simplesmente, fazer algumas réplicas e ter a fotografia do original. Neste caso, são duas medidas que estão na igreja de Montforte e, depois, temos uma medida que está aqui na igreja do Sabugal, na igreja da Misericórdia do Sabugal. Já agora, esta igreja do Sabugal é muito interessante porque esta medida, o Sabugal foi uma povoação que teve entre Portugal, Portugal, depois passou para o Reino de Leão, depois voltou para Portugal. Há quem diga até que este padrão foi inscrito ainda no tempo do Reino de Leão. Enfim, é do século XIII ou XIV, pelo menos do século XIV. E, portanto, tínhamos ali o couvado. Ora, aquele couvado do Sabugal, o couvado é uma medida que media três palmos. Eu tenho aqui uma medida para vos mostrar, que é um couvado que mede, precisamente, os três palmos. A diferença é que este couvado é um couvado não do século XIII, não do século XIV, mas do século XIX. Este couvado foi usado até meados do século XIX, quando estas medidas foram substituídas pelo sistema métrico decimal. Portanto, isto quer nos dizer o quê? Quer dizer que, provavelmente, estas medidas de comprimento mantiveram uma grande estabilidade. Nós sabemos que há vários sistemas de comprimento em Portugal, embora o sistema do couvado fosse o mais... O sistema onde este couvado estava inserido, o sistema craveiro, fosse o mais comum, este sistema craveiro manteve-se muito estável. Vamos ver aqui agora como é que podemos comparar este peso com aquele que tínhamos anteriormente mostrado na Igreja do Sabugal. E podemos, de facto, ver que a diferença é uma diferença de milímetros. Temos um padrão do couvado do século XIII-XIV e temos uma medida do couvado do século XIX. E a diferença, de facto, é milímetros. Portanto, neste sistema craveiro, contrariamente aos outros, houve uma grande estabilidade, que temos de comprimento entre as medidas ao longo dos séculos em Portugal, como se prova por esta medida. Mas deixemos agora a Idade Média e vamos passar para as reformas da época moderna, porque Portugal medieval, enfim, deu origem ao Portugal moderno centralizado. Isto é uma história muito interessante, que eu não vou contar aqui. Mais uma vez, para conhecer, terão que vir ao Museu de Metrologia, mas vou-vos mostrar algumas das peças mais emblemáticas dessa evolução e das reformas que tiveram lugar então. Primeiramente, finais do século XV e princípio do século XVI. E esta vitrine mostra, talvez, as peças mais conhecidas do nosso museu. É o padrão, chamado Manuelino, da confraria de Santo Velói. Portanto, é constituído por uma caixa, na qual se inseriam estas 15 peças, como se fosse uma pilha, umas dentro das outras, em que a caixa pesa duas arrobas, a peça seguinte maior pesa uma arroba e as outras 14, estas todas, faziam também uma arroba, no total quatro arrobas. Ou seja, sendo uma arroba quase 15 kg, no total quase 60 kg. Portanto, temos aqui uma outra imagem do mesmo conjunto em que se vê, de facto, as várias peças à volta do padrão da caixa e aqui a caixa exposta. Como veem, eu não vos vou dar detalhes de tudo o que está aqui, não é possível ver, mas podemos ver já aqui na caixa, no topo, tem aqui as armas de Portugal, tem as esferas armilares, típicas do D. Manuel, e tem ali um outro símbolo que não se consegue ver aqui. Ora, as armas de Portugal, vistas mais de cima, tanto com mais detalhe, gravadas neste chamado padrão monomelino da Confraria de Santo Eurói, eu digo chamado porque o padrão diz que foi feito em 1499 e restaurado no século XVIII depois do terramoto, mas provavelmente essa restauração poderá ter sido mesmo uma construção de um padrão novo, ou reconstrução de quase o tal, e os motivos deste padrão são típicos do século XVIII, portanto, é algo que os historiadores ainda debatem, a maior parte aponta para o século XVIII, efetivamente, embora o padrão diga que foi feito pelo D. Manuel em 1499. E depois, as armas da Confraria de Santo Eurói, que a maior parte das pessoas não conhece, que era a organização responsável por tudo o que diz respeito ao peso em Lisboa, e tem aqui marcado no padrão. Mas a reforma de D. Manuel não foi só o estabelecimento do padrão das medidas, com a descrição, foi distribuir essa informação pelo país e levá-lo a cumprir, e, portanto, foi feita a legislação e foram mandados fazer padrões para os vários conceitos. Nestas duas vitrinhas, à esquerda vemos a legislação e à direita os padrões. Eu não vou debruçar muito sobre a legislação manuelina, falo aí com mais detalhe a quem vier visitar o museu, direi só o seguinte. Foi nesta altura que se fez a primeira compilação de legislação impressa em Portugal. E a primeira legislação impressa em Portugal tem legislação sobre meteorologia e controle meteorológico, só para se perceber a importância que a meteorologia tem. Aqui na vitrine da direita temos, então, três tipos de padrões parecidos com aquele que eu vos mostrei atrás. O padrão da esquerda, que é uma caixa, mais alguns dos padrões aqui, este aqui tem uns dentro, é de facto semelhante em tamanho e peso, ou praticamente igual àquele que era o padrão da Conferiria de Santo Eloy e o padrão nacional. Aqui temos um exemplar de um padrão que está aberto com metade do peso e, portanto, se este era um quintal, ou seja, quase 60 kg, este eram duas arrobas, que era metade do conjunto, e depois temos um mais pequeno. Porque na última versão da legislação do Dom Manuel, ele permite que os conselhos possam ter padrões de tamanhos diferentes conforme a demografia de cada conselho, porque os mais populosos tinham de ter um maior. Aliás, é a partir desta altura, da última versão da legislação do Dom Manuel, que pela primeira vez passa a haver um padrão nacional, pelo menos na lei, porque o rei diz que todas as medidas e pesos devem ser iguais aos de Lisboa. Temos aqui, portanto, o padrão maior, que era para as cidades maiores de um quintal. O outro, que eu vos mostrei, aberto, que pesava, a caixa pesava uma arroba, o resto pesava uma arroba, total duas arrobas, para as cidades intermédias que tivessem entre 200 e 400 vizinhos, 200 e 400 famílias, e os conselhos menores teriam um padrão mais pequeno, que pesaria no seu total uma arroba. Só que o Dom Manuel, que é desta legislação toda, mandou distribuir os pesos, mas não as medidas de volume, que também estavam na lei, pelo que teve que vir depois alguém que resolvesse esse problema. Passamos então para outras vitrines, onde temos padrões já do tempo de Dom Sebastião, como vamos ver aqui. Portanto, à direita padrões de volumes para os sólidos e à esquerda padrões de volumes para os líquidos. Temos aqui com mais detalhe os sólidos com os mesmos nomes das medidas medievais, alqueiro, maior alqueiro, quarta, oitava, etc. E aqui temos, por exemplo, desenhado um símbolo que está marcado na parte dos padrões, mas não se consegue ver, que é a Nau de Lisboa, porque pela primeira vez Dom Sebastião estabelece uma cadeia de restriabilidade a nível nacional, com vários níveis, e os padrões que foram para as comarcas eram aferidos pelos de Lisboa e levavam esta marca para identificar isso mesmo. E também, como podemos ver por cada um deles, normalmente estavam identificados porque, de um lado, tinham o nome do rei, escrito em latim, Sebastianos, e do outro, as armas de Portugal, para que se percebesse que eram padrões nacionais. Como vemos aqui, Sebastianos, o nome do rei. Sebastianos, Sebastianos. Aqui, os padrões dos líquidos, em que as níveis eram um bocadinho diferentes. O Almud, o Meio Almud, a Canada, Meia Canada, ainda havia o Quartilho, Meio Quartilho. E também, com as mesmas características, sendo identificados com as armas de Portugal, para se mostrar que era um padrão nacional, como vemos aqui também no Almud e no Meio Almud. E, do outro lado, em algumas das medidas, o nome do rei, Sebastianos. Aqui diz que é uma canada, Sebastianos. Vem aqui uma Meia Canada também, daqui um bocadinho, Sebastianos, o nome do rei. Meia Canada, escrito em linguagem do século XVI. E, portanto, temos aqui medidas, o tempo do Dom Sebastião, mesmo nas vitrines seguintes. Aqui temos uma pequena diferença. Temos uma pecinha diferente em cima destas medidas. Porquê? Porque o Dom Sebastião, quando mandou fazer estas medidas e distribuído pelo país, decidiu que os sólidos iam ser medidos com o mesmo rigor com que se mediam os líquidos. Portanto, medidos com uma rasoura para ficar nivelado, porque o líquido não é preciso fazer isso. E, portanto, obrigou a ser medido com uma rasoura. E temos aqui, nesta vitrine, alguns exemplares de medidas de volume de sólidos muito bonitas, muito enriquecidas, até em termos de imagem, com a rasoura. Temos aqui uma imagem mesmo muito bonita, com este navio. E, depois, a própria rasoura. E algumas destas medidas. Um alqueire. Estão a ver? E, por exemplo, aqui uma oitava. Estas medidas, como eu vos disse, não é visível a olho nu em algumas, mas, como se consegue ver, têm praticamente todas a nau de Lisboa marcada, gravada nas medidas. Depois, temos a seguir uma vitrine com outras medidas semelhantes. O volume é o mesmo, mas em que um nome é outro. Filipos. São medidas do rei Filipe I, Filipe II de Espanha. Mas a medida é a mesma. Aliás, a data aqui, nota-se, 1585, já no período da dinastia filipina. São Filipos. E, do outro lado, as armas de Portugal. Portanto, não são as armas de Espanha. São as armas de Portugal. E, portanto, isto prova que, no período filipino, as coisas não mudaram tanto assim em termos de metodologia. Nem só de metodologia, nem de outras coisas. O que quer dizer que, se calhar, aquela ideia de que Portugal fez parte de Espanha durante o período filipino é discutível. Aliás, eu tenho uma tese diferente, embora o rei, de facto, fosse o mesmo. Mas isso é um assunto do qual tratarei com detalhe se quiserem vir ao museu. Agora, queria aproveitar apenas para vos mostrar também ao vivo algumas peças, que, se calhar, também não estavam em exposição, mas são sementes às que estavam em exposição. Temos, por exemplo, aqui um padrão manuelino daqueles mais pequeninos. Isto é pesado, de facto, é pesado. O padrão completo seria uma arroba. Seriam quase 15 kg. Não está completo, mas podem ver aqui, até com as armas de Portugal. Portanto, este era o padrão mais pequenino, distribuído pelos conselhos mais pequeninos. Depois, temos aqui também uma medida, que é a tal oitava, do D. Sebastião, com as armas de Portugal. E, do outro lado, o nome do rei, Sebastião. E, já agora... Bom, pensam que eu vou beber uma cerveja, não é bem o caso. A vontade, se calhar, não me faltava, mas não. Isto é uma medida de D. Sebastião, uma canada, portanto, semelhante às outras que nós vimos aqui. E, portanto, temos aqui então várias medidas do tempo de D. Manuel e de D. Sebastião que poderão ver aqui à vossa vontade quando vierem visitar o Instituto Português da Qualidade e o Museu de Metrologia. Bom, e vamos passar então ao Sistema Métrico Decimal. Ora, temos aqui um conjunto de medidas do Sistema Métrico Decimal, porque esta medida é um metro, isto é um decímetro, isto é um litro, isto é um 10 litros, são 10 litros, mas não se chamam assim. Não se chamam assim. Aliás, este 10 litros diz aqui que é um alqueiro, 10 canadas. Então, se calhar, o litro chamava-se canada. Aqui, meio alqueiro, meio alqueiro são 5 litros. Um quarto de alqueiro, 2 litros e meio. 2 litros. Meio litro. Um quarto de litro. Um decilitro, mas chama-se um décimo de canada. E um centilitro, isto parece um dedal, é visto ao vivo, é uma coisinha mesmo pequenina. Eu não vos vou explicar agora porque é que tinham estes nomes. Porque é que medidas do Sistema Métrico que entraram em Portugal há pouco mais de 200 anos tinham nomes que são diferentes daqueles que nós conhecemos, o metro, litro, quilograma ou decímetro cúbico. Enfim. Temos aqui então a unidade de medidas de volume chamada canada. e diz aqui mão travessa cúbica. O que já nos dá uma indicação são as medidas de comprimento. E aqui do outro lado é a mesma peça. Do outro lado é o rei de João VI e tal e tal, mandou fazer, diz onde é que fez, etc, data. Pronto. E aqui temos um instrumento que servia para verificar se as medidas tinham de facto a dimensão correta. E aqui a unidade de comprimento chamada mão travessa, que não era mais do que um decímetro. A centésima, milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre. Vemos aqui o que é que está de um lado da medida e o que é que está do outro. Ali é o que nós estávamos a ver. E aqui é o rei de João VI, que estabelece a unidade dos pesos e medidas em todo o reino pelo sistema decimal e foi mandado fazer há pouco mais de 200 anos, como podem ver. Depois, no caso do peso, nós chamaríamos massa também a mesma realidade. Sistema métrico, mas com nomes diferentes. E os nomes aqui tinham a ver com arroba, libra, eram tudo medidas, tudo sistema métrico. Aqui, 2,5 kg é 2,5 libras. Mas com nomes totalmente diferentes daqueles que nós conhecemos hoje e que utilizamos hoje. Vou voltar aqui a esta medida de volume, que era o litro. Porquê? Porque posso-vos mostrar, de facto, um exemplar desta medida. Esta medida é igual, estava guardada, mas é igual àquela que estava na exposição. Chama-se canada. Diz aqui João VI. Diz aqui canada, mão travessa cúbica, mas é um litro. Eu poderia mostrar muito mais coisas aqui da exposição permanente, mas vou-vos deixar a curiosidade aberta para quando vierem cá e vou então falar daquilo que eu vos disse no início, que é, de facto, mostrar-vos uma história, contar-vos uma história sobre um padrão que veio para Portugal. Portanto, isto é um... Nós mandámos pedir um padrão. Isto é em 1943. Ou em 1943, perdão, em 1943. Serviços de Pesos e Medidas. Terceira repartição de Direção-Geral da Indústria, que era o organismo que na altura tinha a responsável da metodologia em Portugal. e fazem a aquisição de um metro padrão em INVAR à Société Genovoosa en Surumando e Física, da Suíça. Porquê o INVAR? Já vamos ver porquê o INVAR. Mas também, primeiro, porquê precisarmos de um padrão? Porque não tínhamos. Não tínhamos padrão de comprimento. Portanto, os padrões que vieram no século XIX para Portugal, o número 10 do metro, o protótipo número 10 do metro e do quilograma, o do quilograma veio para o organismo responsável pela metodologia, o do comprimento não veio. Estava no Instituto de Geográfico e Cadastral, agora chama-se Direção-Geral do Território, e, portanto, não tínhamos padrão. E era preciso um padrão quanto há tipo de características. Porquê o INVAR? Coeficiente de dilatação. Ora, o INVAR é uma liga feita com ferro e níquel, basicamente à volta de um terço de níquel, entre 30% e 36%, embora o mais comum seja o INVAR 36, que tem esta particularidade de ser muito pouco sensível à temperatura e, portanto, não dilata, o que para instrumentos de medição é muito relevante. E o INVAR foi descoberto no século XIX por um senhor que trabalhava no BIPM e que em 1920 recebeu o Prémio Nobel da Física precisamente pelo seu trabalho nesta área. Só que, pronto, mandamos pedir a esta empresa suíça, só que há um problema. em 1943. Portugal é um país neutral, a Suíça é um país neutral, mas estamos em guerra em todo o mundo. Em 1943. E para vir da Suíça para Portugal tinha que vir por terra, passando pela Alemanha, um país que, se não estou muito enganado, estava em guerra. E, portanto, os alemães... não, 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 isso não passa. A não ser que os portugueses garantam, ou que a nossa delegação lá em Lisboa garanta, que aquilo é para ficar em Portugal, não é para ser exportado para os aliados ou outra situação qualquer. Portanto, eles não achavam que aquilo passasse. Os suíços, claro lá, não nos deixam. Aliás, esta informação vem toda, como vocês veem, está de novo tudo a bem da nação. Portanto, lá está o organismo, Serviços de Depensas e Medidas, terceira repartição da Direção-Geral. Portanto, temos aqui um problema para resolver. Bom, primeiro é preciso autorizar também a gasto. Isto custa dinheiro. É preciso autorizar. 3 mil e tal francos suíços. Bem, foi autorizado, mas era uma verba já, ainda muito significativa, mas foi autorizado. Pronto, muito bem. Primeiro, consegue-se fazer a despesa. E depois, mandamos lá para a Suíça, afim, dizemos que vamos responder, mas há um outro problema. É que os suíços dizem assim, tá bem, nós fazemos, mas primeiro tenho duas coisas para resolver. Uma é lá com os alemães. Têm que resolver isso de forma a garantir que isso fique em Portugal se eles não deixam passar isto. E outra, nós precisamos ficar do níquel. Vocês têm que mandar de ir de Portugal para aqui, para a Suíça, o níquel para fazermos ou ir aos instrumentos ou não fazemos. A quantidade correspondente para que se possa fazer um instrumento de medição. Dois problemas para resolver. Bom, é o fim da carta. Portanto, aqui, para o senhor Presidente do Conselho Técnico Cooperativo do Comércio e da Indústria, estudo órgãos do Estado Novo, como vocês vêem, é para explicar. E depois um outro problema ainda. Os espanhóis também vão colocar problemas, porque isto vem pela Alemanha, mas para chegar, porque não vem por terra, para chegar a Portugal tem que passar em Espanha. Bom, então e a França? A França estava conquistada pela Alemanha, estava resolvido. Quer dizer, os alemães aprovassem, não era aí que se colocava o problema, não é? O problema é a Alemanha e a Espanha também colocar problemas. Bom, enfim, portanto, é necessário pedir aqui ao Diretor-Geral dos Negócios Económicos e Consulares que vejam lá se resolve o problema, mas se calhar com a alegação da Alemanha em Lisboa, declarando que a régua, de facto, pode vir para Portugal, porque senão não temos um problema resolvido. Bom, lá está. O Ministério dos Negócios Estrangeiros encontra uma solução um bocadinho diferente. Olha, em vez de se fazer assim, em vez de se estar aqui a tratar disso em Portugal, junto à delegação alemã aqui em Lisboa, vamos à fonte diretamente a Berlim e ao Reich. A alegação portuguesa em Berlim é que vai tratar do assunto diretamente de lá para ver se resolvemos a questão. Pronto, porque senão o instrumento não vem para Portugal, não temos padrão de cumprimento. E depois outro problema, arranjar um níquel. Pronto, lá afirma Alfredo Alves e companhia Filhos, lá arranjou o níquel que temos que mandar para a Suíça, senão os suíços também não fazem o nosso padrão. Portanto, temos aqui depois um outro problema. Os espanhóis a perguntar, olha, quais são as fronteiras para onde isto entra e para onde sai? Qual é a forma de transporte? As datas da expedição? Quer dizer, além dos alemães, como eu disse, os espanhóis a colocar problemas que nós tínhamos que resolver para ver se isto vinha para cá. E nós pedimos aos suíços. Olha, meus amigos, nós com a Alemanha já estamos a tratar. Estamos a tratar com a alegação de Portugal em Berlim para ver se recebemos de facto autorização para que eles não criem problemas à passagem garantindo que isto não é para a reexportação. Agora, com os espanhóis a colocar problemas, vejam lá se estão a informação. Por que fronteiras é que isto entra e sai? Por onde é que vem? A natureza da expedição, as datas aproximadas, porque a gente precisa desta resposta, senão não conseguimos que isto passe na Alemanha, mas depois não chega a Portugal. Bom, perguntámos aos suíços. Os suíços, relativamente à data, isto vai já no mês seguinte, não há problema nenhum. Agora, quanto ao ponto de entrada aí de Espanha, não fazemos a mínima ideia. Quer dizer, também não ajudaram muito, não é? Ficámos na mesma, mas pronto, tudo bem. Portanto, no meio disto tudo, e há muito mais correspondência que eu não vos vou mostrar para não ser mais de tão maçador, porque de facto este dossier é um dossier riquíssimo em informação, mas finalmente faz-se alguma luz e a alegação de que Portugal em Berlim acaba de informar ter sido concedida pelas autoridades alemãs licença de trânsito para a régua padrão de Invar. Graças a Deus. A bem da nação também o digo. Finalmente temos aqui o problema com os alemães resolvido. Portanto, e agora aqui em Portugal esta informação a circular por todo o lado. Já foi concedida. Esta aqui é um aleluia. Portanto, falta uma coisa. É pagar. Já houve autorização, mas isso é pagar. Mandar um cheque. 3 mil e tal francos subiços. Ainda é mais do que há bocadinho, dizia no outro papel. Para pagamento à tal Société Génie-Voá-Saint-Romain de Fisic. Forcimento da régua padrão em Invar. Atenção. Incluindo a embalagem, as despesas de transporte seguro. E, meus amigos, estamos em guerra. Riscos de guerra. Quem sabe se isto não cai uma bomba em cima. Não há uma situação qualquer complicada. Os aliados qualquer dia invadem isto. Sei lá. Pode acontecer qualquer coisa. Portanto, vejam lá. A gente paga para garantir que isto chega cá como deve ser. Atenção. Não temos problemas. Só que depois os portugueses começaram a pensar. Isto dá muito problema ao transporte. Vamos ver se rejamos de uma forma alternativa. E então como é que se pensou? Isto é correspondência entre os bancos. Isto funciona melhor. E é mais seguro. Então vamos falar com o Banco de Portugal. E vamos ver se contactamos o Banco Nacional Suíço. Para que isto venha de correio. Do Banco Nacional Suíço para o Banco de Portugal. E assim a coisa é mais segura. E já agora temos que mandar para lá o níquel. Como sabemos. Se a gente conseguir que os bancos façam isto. Esta transação, se calhar a coisa vem melhor. Até capaz não tenha sido uma ideia. Pronto. Qualquer forma tivemos que mandar o níquel. Declaração para a alfândega. Estar metá-lo em tempo de guerra a sair de Portugal. Depois o telegrama também sobre o mesmo assunto. Como digo, há muita correspondência. Não vou mostrar toda aqui. Nesta altura o telegrama. Hoje em dia ninguém sabe o que é um telegrama. E depois, bom, parece que de facto a coisa está resolvida. Encontra-se já na repartição de pesos e medidas o metro padrão. Graças a Deus. Custo de transporte da Suíça para Lisboa ao cuidado do Banco de Portugal. Permitiu as melhores condições de segurança, cuidado e rapidez. Isto é um agradecimento ao senhor administrador do Banco de Portugal. A coisa correu bem. Já que cá chegou. Está tudo certo. Acabou o processo. Ou então não. Se calhar não acabou. Porque quando chegou cá, com os nossos meteorologistas, que já na altura eram gente com alguma capacidade, não é só agora, começaram a olhar para isto. Espera aí. Isto parece que tem aqui umas imperfeições. Aqui no ponto X ou no ponto M, é para isto cá tem umas imperfeições. Se calhar não está muito bem. E depois há outra coisa. Espera aí. A gente mandou para lá uma fortuna. Pagámos o transporte, o seguro, a guerra e mais não sei o quê. E ainda por cima mandámos um níquel. Se calhar temos direito a uma compensação, um descontozinho. Não é? Se calhar tem que ser. Aqui é o fim da carta. Pronto. E depois, ainda antes de ter a resposta dos suíços, fizeram a geneira. Mandaram uma fatura. Não. Para cá. Mas para uma delegação deles em Espanha. Recebeu a fatura e não sabiam o que é que haviam de fazer com ela. Pronto. Os suíços costumam ser organizados, mas aqui parece que a coisa não correu muito bem. Bom. Temos aqui a fatura. De facto, chegou. E depois a resposta dos suíços. Aquela nossa reclamação. Bom. Primeiro, sim senhor, eu tenho direito a uma nota de crédito. Porque de facto, não precisamos mandar um níquel e tal. Temos que fazer também um desconto e tal. Sim senhor, tem razão. Agora, quanto àquelas porosidades, olha, isso não se pode fazer nada. É mesmo assim. Se a gente pudesse evitar, tinha evitado. Não foi possível. De qualquer modo, isso não tem influência nenhuma nas medições. Portanto, olha, paciência. Continuamos amigos. Espero que querem continuar a fazer negócio connosco, mas já é assim mesmo. Mas pronto, de qualquer modo, de qualquer modo, um desconto, não foi grande coisa, por causa do níquel e das despesas que nós tivemos, enfim, que depois correram duplamente a nosso cargo. E pronto, finalmente, temos aqui a descrição da régua padrão. Portanto, em IVAR, já vos expliquei, com eficiente de hidratação. Lá está. Aquela capacidade que eu vos disse. E pronto, temos cá o instrumento. E onde é que está esse instrumento? Eu já vos mostrei há bocadinho uma fotografia. Está aqui em exposição no nosso Museu de Metrologia e pode ser visto por quem quiser vir cá. Portanto, eu agora estou à vossa disposição para questões que tenham chegado. Muito bem. Há aqui uma pessoa que perguntou de que metal foram feitos os padrões de volume. Aqueles padrões de Dom Manuel e de Dom Sebastião que eu vos mostrei eram feitos em bronze. Os de Dom Manuel foram mandados para os conselhos. Os de Dom Sebastião, em bronze, eram mandados para as comarcas. E depois os das comarcas, a partir dos das comarcas, farciam os dos conselhos, idealmente também de bronze, mas podiam ser de uma coisa que na lei dizia metal campanil. E depois, a partir desses, se fariam os instrumentos de medição que seriam utilizados pelas pessoas nas suas câmaras e pelas pessoas na sua vida normal. Portanto, temos aqui uma cadeia de rastreabilidade, mas os padrões que eu vos mostrei, tanto na exposição como aqui ao vivo, estes eram feitos em bronze. Não sei se há mais alguma questão. Se quiserem ainda colocar, ainda temos algum tempo. Se não quiserem colocar questões agora, poderão também fazê-lo posteriormente por escrito aqui para o Museu de Metrologia. Podem enviar um e-mail para museu.metrologia.ipq.pt Mas, de qualquer forma, aquilo que eu queria, e nós teremos todo o gosto em responder na medida do nosso conhecimento e da nossa capacidade, mas o que eu queria realçar é que aquilo que nós fizemos aqui foi apenas para vos chamar a atenção para a existência deste museu. Mostrei-vos um bocadinho do espólio que temos aqui, mas não vos dei nem um décimo de informação sobre aquilo, mesmo aquilo que eu vos mostrei. Portanto, há muito mais peças que vocês não viram. E sobre as peças que eu vos mostrei, há histórias interessantíssimas que eu só teria sentido contar ao vivo e que aqui seria muito fastidioso e, portanto, não teria sentido sem vos poder mostrar de outra maneira. Portanto, nós estamos aqui à vossa disposição. De facto, neste tempo de pandemia, com algumas restrições, com muita pena nossa e vossa, com certeza, temos de ter todos os cuidados. O mais importante é, de facto, a nossa saúde e cuidarmos todos uns aos outros. De qualquer forma, grupos pequenos, se quiserem vir cá, façam o pedido, enviem um e-mail. Nós tentamos encontrar uma data e carecem de autorização superior, como é evidente. E, portanto, desde que seja autorizada a visita, e nas condições que eu vos mostrei há pouco, será autorizada e, portanto, se quiserem vir, teremos todo o gosto em vos receber. Portanto, não sei se há mais algumas questões. Estou à espera de uma ou outra informação ou questão que me querem colocar. Espero que tenham gostado e, mais uma vez, se não houver questões, vou-me despedir. Agradecer muito a vossa presença e o vosso interesse e a vossa participação. Tenho que agradecer também à Catarina Neves, que esteve a produzir esta sessão. Portanto, foi ela que esteve a dirigir. Sem ela não teria sido possível fazer esta sessão. E manifestar-vos, enfim, a nossa disponibilidade por vos acolhermos, acolhermos aqui no nosso Museu de Metrologia e no Instituto Português de Qualidade. Portanto, muito boa tarde, fiquem bem e obrigado pela vossa presença. Tchau. Tchau. Tchau.